No mês de junho, Florianópolis foi palco de um dos eventos mais importantes de fomento à dança e formação de plateia na capital. O Dança em Cena reuniu mais de 2.500 bailarinos, que se apresentaram em quatro locais diferentes de Floripa, com programação totalmente gratuita. Essa foi a quinta edição do projeto que valoriza e incentiva a dança no Estado. Não sai daí que o Rede de Inclusão está começando e tem muita arte no ar. E para falar mais sobre a vida, e a edição deste ano está comigo a Aline Menezes, que é diretora artística do evento. Bem-vinda, Aline! Obrigada pela oportunidade. A gente está aqui falando um pouquinho mais do que é o Dança em Cena. Do que aconteceu, foi grandioso, né? Mais de 2.000 dançarinos. Conta pra gente! Exatamente! A gente está na nossa quinta edição, então foi uma delícia poder fazer esse grande encontro para a comunidade da dança mais uma vez. A gente teve a inscrição de mais de 2.500 bailarinos nessa edição, então foi muito lindo. São grupos de cidades diferentes, né? De modalidades diferentes, idades. Então a gente consegue atingir um público bem heterogêneo, mas todo mundo com uma causa única, que é a linguagem da dança, né? Como exercício, assim. Então acho que foi muito especial. Esse ano foi recorde, assim, de inscritos? Foi um dos anos mais movimentados? Foi! E a gente tem um presente que a cada ano cresce mais. A gente teve a pandemia aí no meio do caminho, que fez uma pequena pausa, mas sou muito feliz que a nossa retomada continua sendo increscente, assim. Então a gente fica bem contente em entender que faz sentido o perfil do evento como é o Dança em Cena, um evento totalmente gratuito, né? E que envolve amadores, profissionais, companhias convidadas, os grupos que se inscrevem, que vêm de vários lugares para poder viver esse momento ao longo desses cinco dias. E o fato de crescer nos dá uma resposta de que a gente está no caminho certo, né? Que bacana! E quais foram os palcos aqui em Florianópolis? Onde que aconteceu? Então, a gente tem o nosso palco no Floripa Shopping, que é o nosso palco Arena, onde acontece grande parte das atividades, né? Que é o nosso grande apoiador para que esse evento possa acontecer. Então são cinco dias de mostra, todos os dias acontecendo, né? Uma programação bem extensa. O nosso outro palco foi o Teatro do SIC, onde acontece o Celebra, que é a nossa noite de gala, com as companhias convidadas, em que a gente faz esse momento para que as pessoas também possam estar fazendo esse exercício de ir ao teatro, né? Já que é tudo gratuito, então é uma oportunidade super legal. Mas a gente não deixa de levar as companhias convidadas para o Palco Arena também. Então cada companhia convidada que dançou no teatro, dança um dos dias, né? Todos os anos isso acontece na nossa programação no Palco Arena, no Floripa Shopping. E esse ano foi tão especial quanto, né? E nós temos mais dois locais bem importantes que acontecem em atividades, que é a cenária escola de dança, onde acontece a capacitação para profissionais, que é um momento também muito importante, onde os professores que trazem os seus grupos, né? Tiram um tempo dentro da programação para estudar, para se dedicar, e sair do Dança em Cena com mais informação para levar para as suas escolas, para os seus grupos, né? E o nosso lugar xodó, que é a Comozg, que já está com a gente desde o primeiro ano do evento, que é um grande parceiro também, onde a gente faz a nossa residência artística. E que é bem legal, que é onde a gente inicia o Dança em Cena, porque a residência começa antes do próprio evento. Ele é no pré-evento, a gente já está lá aquecendo, né? Onde os professores Júlia Milang e Fante começam a desenvolver um trabalho coreográfico, né? Esse ano foram com 30 crianças, então foi muito legal a evolução. E ao longo desses dias, a gente vai desenvolvendo esse trabalho coreográfico para ser apresentado no último dia do evento, e que foi sucesso total. Na verdade, então, é uma parte de inclusão, porque esse local que você falou é uma comunidade. A comunidade aqui de Foranópolis do Saco Grande é um centro comunitário onde acontecem essas aulas, né? Exato. E as crianças esperam, crianças e adolescentes, cada ano forma um pouquinho diferente. Mas a gente acha, assim, muito legal, porque eles, quando a gente chega com o projeto do novo ano, vários, assim, ah, já tem a camiseta do anterior, querem garantir a sua vaga para participar, porque a gente não consegue abraçar todos, mas tem uma lista de espera que os professores organizam lá na comunidade. Então, está cada vez mais procurado e, tipo, e a galera ficando firme, fazendo todas as aulas para participar até o final. Que bacana. Inclusive, a gente foi lá espiar eles, ensaiando, e a gente preparou uma matéria para você de casa acompanhar. Essa expectativa que eles estavam quando a gente chegou lá. Desde 2018, uma das salas do Conselho Comunitário do Saco Grande se transforma em palco de ensaio para crianças e jovens da comunidade aprender uma coreografia para participar do Dança em Cena. A cada edição do projeto, os professores Gui Fante e Júlia Milan passam cerca de 20 dias na comunidade preparando os jovens para o dia da apresentação em público. As aulas acontecem duas vezes na semana para duas turmas. 30 crianças participam da residência artística. A Júlia conta que a garotada adora o projeto e todo ano tem lista de espera para as inscrições. Muito legal, porque a gente vai se aproximando um pouquinho da comunidade aqui do Saco Grande, né? A partir desse projeto, conhecendo as crianças. A gente trabalha com danças urbanas também, que são danças que vêm dessa cultura um pouco mais periférica. Enfim, a gente consegue trazer para eles essa linguagem que é tão bacana, assim, né? Que é a linguagem do hip-hop, do breaking. E se comunicar com eles de uma maneira dançante e bem legal, assim, bem interessante. Gui Fante e Júlia Milan são referências em danças urbanas da capital. Mas além da arte, aqui na comunidade, os professores também incentivam sonhos. O Gui conta que dessa sala já saíram três dançarinos que hoje participam de festivais pelo Brasil. Isso daqui sai em grandes frutos. Eles gostam muito da dança, né? Tipo, a dança é uma ferramenta de empoderamento social. E a gente está aqui, nesse momento, agora, trazendo um pouco do que a gente ama. É a nossa vida, né? A dança. Assim como a vida de vocês é o jornalismo, né? A gente está aqui nessa missão. Levando a dança, levando o nosso amor a partir do break e o hip-hop freestyle. Que são essas duas ferramentas que a gente usa para alcançar o público, né? Alcançar a nova geração, que se identifica bastante com a dança. Coreografia ensaiada, é hora de subir no palco principal. A apresentação do grupo aconteceu no último dia da mostra do Dança em Cena. E foi lindo. Parabéns, turma! Que bacana, né, Aline? A gente vê a felicidade deles, né? E como eles falaram, assim, lista de espera para os próximos anos. Estar inserido na comunidade, né? E mais apoio. Se a gente puder ter mais, a gente também vai crescer com o projeto, né? As nossas limitações acontecem um pouco porque a cada ano, né? Todo projeto que é feito pela Lei Municipal de Científico à Cultura é aprovado, escrito, aprovado, captado. A gente executa, encerra tudo certinho para começar um novo. Então, quem nos acompanha, que, enfim, se identifica com o projeto e quiser estar junto para a gente, né? É muito precioso porque a gente consegue fazer um atendimento ainda maior do que o projeto já oferece, né? E o trabalho que a gente faz na própria comunidade poderia ser mais extenso, assim. Um ótimo convite, esse realmente. Exato, porque é bem valioso, assim, o que acontece já em pouco tempo, né? E com o recurso que a gente tem para poder oferecer um projeto totalmente gratuito. Então, fiquem atentos aí. Quem está conectado com esse perfil de trabalho, que se identifica, para a gente é sempre bem importante ter apoio, né? Até como o professor falou, dali já saíram talentos, né? Que bacana. A gente torce para que isso aconteça, ó. Quem aí é, é como a Aline falou, desse meio que possa, de alguma forma, ajudar a expandir esse projeto, fica o convite. Aline, mais falando do Dança em Cena, ele é bem democrático, né? Esse ano vocês também tiveram uma grande surpresa da participação dos idosos, né? Sim, isso é bem legal, assim. O projeto, eu acho que ele provoca de maneira positiva essa questão de entender que, assim, aquele lugar é para mim. Então, cada ano a gente tem grupos diferentes, né? De vários lugares e de perfis diferentes. Então, a gente tem a participação dos idosos, tem a participação das crianças bem pequenininhas, enfim, de regiões que não têm muita oportunidade. Então, isso é muito legal também. A gente teve esse ano a participação de um grupo da alegria que reúne os voluntários de alguns hospitais. Então, foi super bonito também a interação, né? Homens, mulheres, adultos e jovens juntos, mas numa causa que eles fizeram uma coreografia para dançar representando esse trabalho que eles fazem de voluntariado, né? Então, essa mistura toda é muito legal, porque a gente consegue ver trabalhos de modalidades distintas, que isso é muito bonito, né? E de perfis também, desde quem vai encarar o palco, pela primeira vez, que isso é muito legal, cada ano a gente poder estrear grupos novos, né? E como desde a primeira edição, a gente tem grupos que acompanham as cinco edições, né? Que vêm, tipo, se preparando para isso, né? Então, essa variedade toda com certeza encanta quem acompanha, quem passa e quem vive, né? E essa mistura de bailarinos profissionais com amadores, né? Isso acho que cria também essa ambientação e até uma inspiração para quem está começando de ver quem é um profissional ali. Exato. Por isso que a gente faz questão, né? Essa questão, essa relação de o palco ser dividido e o subir e descer, as pessoas se encontrarem dessa forma, a gente já faz a provocação para que isso, de fato, aconteça, né? Porque aí a observação que eu tenho, desde aonde eu quero chegar, ou, nossa, lembro quando eu era pequeno. Então, esse trânsito que acontece de observação é bem lindo. Arte é conexão, né? Exato. E qual foi a novidade, a maior novidade desse ano foi mesmo a abertura das portas do SIC? Foi também, a gente, na verdade, né? Foi o primeiro ano de transição para cá em função, inclusive, de o teatro ser o nosso maior teatro da cidade. Então, a gente já estava, né? Precisando crescer e foi ótimo. O teatro lotado. Então, foi uma escolha pelo ano anterior. A gente já está com um pouquinho de dificuldade, não conseguimos absorver todo mundo no outro teatro. Então, a gente já está na hora de ir para o SIC e foi muito feliz porque realmente esgotaram todos os ingressos. E, então, a gente percebe, né? Que essa expansão e esse desejo das pessoas pela arte de uma maneira possível, por ser toda gratuita, é muito legal, né? E a novidade outra que teve foi o troféu da Cincena Floripa Shopping 2023 que foi a entrega da possibilidade de uma premiação em dinheiro para um grupo de destaque anual. Então, a ideia é que a gente tenha todos os anos agora, aconteceu esse ano no sábado, né? É uma inscrição especial, um pouquinho diferente das inscrições da mostra. Então, as pessoas de qualquer gênero, balé, jazz, danças urbanas, as danças populares, né? Podiam se inscrever. Só dentro do regulamento precisava ser trabalhos em conjunto e acima de 16 anos. Então, é um incentivo um pouquinho mais profissionalizante, né? De fomentação dos grupos, para que eles estivessem lá sendo olhados por uma comissão avaliadora que fez a escolha de um grupo de destaque, né? Então, o objetivo é mais de incentivo ao trabalho, para que a gente possa também ter um recurso financeiro, né? De aposta dentro do próprio evento. Porque a gente, como tem as companhias convidadas, precisa, inclusive, conhecer outros grupos que estão nesse trajeto. Então, o troféu vem com esse incentivo à profissionalização. E foi muito lindo, assim. Quem foi que ganhou? Foi o grupo Arte Soul, que fica no continente, da Central da Dança. Foi muito bonito. E eles representaram a modalidade das danças urbanas. E eles estavam entre os 10 finalistas, né? Porque essa inscrição precisa enviar vídeo. É um pouquinho mais, digamos... Processos. Exato. Para que a gente possa também fazer essa diferenciação dentro do evento. E ser aquela história, um estímulo para aqueles que estão começando. Falando, poxa, então quem sabe ano que vem eu posso participar do troféu, né? Aí já faz um trabalho dentro do regulamento, dentro das características, para começar a ter a sua escola também participando dessa outra frente. E foi um prêmio de dois mil reais, né? Exatamente. É um incentivo bacana, assim, né? E a gente quer crescer mais, então... Ah, com certeza. Porque é aquilo que a gente fala, né? Artisticamente, é claro, todo o carinho das pessoas, os aplausos, os elogios. Tudo isso é muito maravilhoso no meio artístico. Mas financeiramente é como os grupos também existem e conseguem rodar e conseguem estar participando dos festivais, né? Então, esse apoio financeiro, ele vem justamente para despertar também essa importância de manutenção dos grupos, né? Com certeza. É necessário, né? Exato. É o tempo também que está ali para ensaiar, para vir, alimentação. Com figurino, né? Que bacana. Transporte, enfim. Então, foi muito bonito, assim. Aline, e agora esse gostinho, só ano que vem para a gente ver de novo o pessoal se apresentando? Então, felizmente, esse ano temos uma outra novidade, então isso para a gente é muito legal com a expansão do projeto, né? Nós teremos uma segunda edição ainda em 2023, que vai ser a nossa edição Sul, Dança em Cena Edição Sul, que vai acontecer no Parque Diamante, em Capivari de Baixo, nos dias 7 e 8 de outubro, então já está super confirmada, anotem na agenda. E as inscrições, inclusive, começam já logo, logo, então fique atento no nosso site, nas redes, porque é bom para acompanhar, né? E aproveitar esse momento e já participar dessa edição nova, que tem um diferencial super bonito por ser num parque, vai ter programação ao ar livre, piquenique, com dança, lá também tem anfiteatro, vai ter amostra, capacitação, vão ter oficinas nas escolas também da cidade, então começa um pouquinho menor, são só dois dias, 7, 8 de outubro, mas também para que a gente possa sentir e conhecer um pouco mais da região e entender, né? O que a gente tem de legal para oferecer para as cidades no entorno, mas também fazer o mesmo trânsito que a gente faz com Floripa. Então, a ideia é quem está aqui ir para lá, quem está lá, vem para cá, né? E a gente poder estar transitando por Santa Catarina. Como que você avalia, foi a quinta edição, o projeto a gente percebe na tua fala e as novidades que chegaram, que ele está crescendo, nosso tempo é curtinho aqui, a gente está quase encerrando, foi realmente um programa de muita arte e eu te pergunto quais são os sonhos, então, daqui para frente? A gente, assim, já tem na nossa meta de hoje começar a desenhar a nossa décima edição, esse negócio um pouco de marco de números, né? Mas provoca um pouco na gente entender e mapear, né? E a gente está chegando lá na frente, mas com cada vez mais pessoas sendo abraçadas nesse nosso universo artístico que é tão amplo, né? E que comove tantas pessoas e que oportuniza tantas pessoas, né? Que inclui. Inclui, exatamente. Então, acho que o Dança em Cena realmente é um dos eventos mais democráticos relacionados ao universo da dança, pelo perfil de que, né, desde o início ele ter essa característica, é um evento que não tem um viés competitivo, não que os eventos competitivos não sejam importantes, eles também são, porque eles são portas para muitas frentes, né? Mas a característica do Dança em Cena, ele vem por essa questão, né? De juntar todos esses pontos e poder fazer tudo isso num grande encontro que já está sendo, né? Então, o nosso crescimento e a possibilidade de expansão agora para a edição sul, para depois ter a norte, leste e oeste. É, aí você volta para contar para a gente. Ótimo, estamos aí, contem com a gente, porque com certeza, né, todo mundo que sabe um pouquinho mais do Dança em Cena, não necessariamente quem só dança, mas quem gosta de arte, quem gosta de música, quem gosta de pessoas, né, e que se conecta com o fazer o bem, o ajudar, o estar envolvido, o Dança em Cena tem tudo a ver com isso. Verdade. Vamos deixar, então, as redes sociais, o site, qual é, para o pessoal entrar aí acompanhando aí os eventos? É, é arroba Dança em Cena, dançaemcena.com.br, então bem fácil de achar, né? Nas redes a gente consegue acompanhar todo o histórico aí do que aconteceu já agora na versão. Exato, entrando lá na programação por dia, você consegue ver todos, já está tudo encaminhado, para as pessoas poderem, né, sentir aquele gostinho de como foi e já se planejar para o próximo, né, e quem sabe está dançando com a gente lá. Obrigada, Thaline, pela sua participação. A gente que agradece, obrigada. Nós encerramos aqui com muita arte hoje, entrem lá no site, né, vejam as danças, as apresentações, e como a Aline falou também, quem puder abraçar essa causa, eles também querem novos parceiros, para dançar para a vida. A gente se vê no próximo Rede de Inclusão. A gente se vê no próximo Rede de Inclusão.